Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. O que a gente fez de coisa louca? A Sabrina nos balões? Há um monte. A Sabrina no balão, a Sabrina no balão. Bola, pô, no caixão, porra. Bola no caixão. Corrida de caixão. Sabe, pegador de carro de funerária, botou bola no caixão, a Sabrina no outro. E os caras sentando pau, eles... Fizeram corrida de banheiro químico, que nós fizemos. Corrida de banheiro químico fez muita loucura, cara. Foi muita merda, cara. Nossa, isso é loucura, velho. Corrida de caixão na funerária, o maluco de anos. Entra a gente, a gente fez merda. Tá caro fogo no caixão. No caixão, esse eu achei que eu ia embora. Bola, eu não sei como é que você tá aqui, Bola. Eu achei que eu ia embora. E, Bola, teve uma de pato, eu adorava essa. Você no lago e tinha que atirar de paintball, você de pato. Puta, bicho. Ah, pode crer. Nossa. Não, porque a gente... Paintball é um negócio, o Morfé, eu tomei na Tester. Caraca. Eu era o John F. Kennedy, eu tava... Eu tomei um TV Paintball na Tester. Caraca. Não, é... Eu gostava daquela da... Eu amava isso. Eu sempre falava, gente, usem aquela canhão de bola. Puta. Ah, nossa. Adorava isso. A gente fazia, bicho, que a gente fez... A gente já foi, saco de pancada do Popó, pendurado pelos pés, enrolado em papel bolha, e o Popó sentando. Parecia que ele tava batendo com um pedaço de ferro. Eu falava, mano, o que é isso? Eu e o anão, pra variar. Era eu e o anão. O que nós fizemos de bosta? Pô, teve aquele sucesso também que foi o Joga Água, né? Ah, o Afogando o Ganso? Isso aí foi um... Nossa. Teve o Afogando o Ganso. Isso era muito legal. O Joga Água era do Bang... Joga o Pão, era do Bang Jump. Joga o Pão. Joga Água era Afogando o Ganso. Pô, pegar um peixe pelo... Pelo Bang Jump. E aí, essas ideias, tipo... Vocês que... Era, a gente se reunia. A gente tinha... Bolinha era muito boa. Mas é Bray Starr. Ou de vez em quando vinha coisa da gringa também. Ah, é. Na puta... Puta, tem um cara... Como é que é o nome dele? Eu adorava esse cara. Como é que é um... Um francês tem um nome bacana. Ah! A gente pegou muita coisa dele. Puta, ele tem uma ideia, brother. É, ele teve umas puta ideias loucas. Cara, eu juro, tem uma que é dele. Como é que é o nome dele, porra? Ele só faz... Eu amava aquele cara. Puta, esse cara é foda. É um francês. Daqui a pouco é um chat e bota o nome dele aí. Ele, tipo, choveu na cidade. Isso era muito bom. Ele vinha vestido de coelhinho e a turma na rua, se esperando pra atravessar a rua, uma puta poça. Ele vinha pulando de coelho e pulava nas poças e molhava todo mundo. E o mano, puta cara, a debilóide, bicho. A galera vai botar o nome aqui. Vai botar. Ele é muito legal. Meu Deus, que nome dele. Ele é muito... Jamie Galay. Ah, não lembro, cara. Era um nome assim. Ele é muito louco, cara. Muito louco. Cara, ele fez uma que eu juro por Deus, eu ri. Eu ri da bobeira. Porque eu já gosto da bobeira, né? Eu também gosto da bobeira. Cara, era um lava-jato, assim. Cara, é muito engraçado. Jamie Galay. Jamie Galay, esse mesmo. Jamie Galay. Jamie Galay. Jamie Galay. Quem mandou pra nós aí? O Sebastião e o Murilo. Boa, Sebastião. Obrigado, irmão. Jamie Galay. É o Jamie Galay. Bicho, esse cara. Já viu esse cara? Cara, talvez eu tenha... Jamie Galay, esse aí tem 5 mil. Só de loucura. E tem um que é maravilhoso. Cara, eu ri pra caralho. É o cara passa no lava-rápido e o cara vai pegar o carro. Já viu esse, Bola? Que ele joga o... Não. É o melhor. Do nada, quando o cara sai com o carro limpinho, velho. Vem uma puta bosta, assim. Ah, já vi. No carro do cara. O cara é demais. Puta, ele tá no teto vestido de pombo gigante. Mas joga um balde. Bicho, mas eu ri. Era uma bosta que ele taca no carro do cara. Outra que é maravilhosa. Aí o cara sai do carro, ele tá de pombo gigante, assim. Tipo um pombo. É, gigante, ele caga no carro. Eu falei um pombo. Pumbão. Falei, cara, puta ideia simples, mas... Cara, é engraçado, tá ligado? É louco. Ele vai pra praia de coelhinho, tá ligado? E vem pulando. Tem turma deitada, né? A hora que ele passa perto, ele vem pulando e joga areia pra caralho com os pés nos caras. Bicho, os caras saem atrás dele que nem louco. É um puta debilório. Remigalá, remigalá. Que era a hora da morte um pouco também, né? A hora da morte foi mais... É, a hora da morte, é. Mas a gente fez coisa que ele não fez, né? Aqueles malucos lá de Jude aí, lembra? Amy Winehouse. Amy Winehouse. Aqueles eram um debilório. Mano, não, mas vocês produziram muito. Muita coisa. Não, a gente produzia... 15 anos de programa. Muito absurdo. Muita coisa. 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 Tchau, tchau